Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da gigante Ambev referentes ao 4T23, 31 de 12 de 2023, ano completo aí. Vamos ver então a performance da empresa. Vamos começar pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22. Depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23. Depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar então. Do 4T22 para o 4T23, a receita recuou 11,9% de 22,693 para 19,989. O lucro bruto recuou 8,7%, lucro operacional subiu 0,4%, EBITDA recuou 1,4%, EBITDA ajustado subiu 0,6% e o lucro recuou 11,7% de 4,966 mil para 4,387 mil. Um recuou de 579,215. Margem bruta subiu 1,88 pontos percentuais. Margem operacional subiu 3,32 pp. Margem EBITDA cresceu 3,71 pp. Margem EBITDA ajustado subiu 4,45 pp. E a margem líquida subiu 0,06 ponto percentual de 21,89% para 21,95%. Margem excelente. Então aqui estamos com números aí, apesar de números fortes, resultados muito bons, temos que ver aqui que algumas variações estão negativas. E aí que o mercado concentra bastante atenção. Quero de receita nunca é bom. Vamos ver aqui então 3T23 para o 4T23. A receita recuou 1,6% de 20,317 mil para 19,989 mil. Um recuo de 328,529. Lucro bruto subiu 5,9%. Lucro operacional cresceu 10,8%. EBITDA subiu 5,7%. EBITDA ajustado mais 8,6%. E o lucro líquido subiu 12,2% de 3,911 mil para 4,387 mil. Um ganho de 475,915. Margem bruta subiu 3,78 pontos percentuais. Margem operacional cresceu 3 pontos percentuais. Margem EBITDA subiu 2,4 pp. Margem EBITDA ajustado subiu 3,37 pp. E a margem líquida subiu 2,7 pontos percentuais de 19,25% para 21,95%. Aqui também a queda aqui na receita é um ponto negativo. Apesar de números bons, bilionários aqui, excelentes números. Porém, novamente, mercado sempre de olho em variação negativa. Especialmente, queda de receita aí, que o mercado não gosta muito. Vamos ver os 12 meses então. Aqui a receita está com uma leve variação positiva. A receita passou de R$ 79,708 mil para R$ 79,736 mil. Um ganho de 0,04% ou R$ 28 mil a mais. Lucro bruto subiu 2,9%. Lucro operacional cresceu 5,6%. EBITDA subiu 6,1%. EBITDA ajustado subiu 7,1%. Lucro líquido subiu 0,3% de R$ 14,457 mil para R$ 14,501 mil. Um ganho de R$ 44 mil. Margem bruta subiu 1,44 pontos percentuais. Margem operacional subiu 1,23 pp. Margem EBITDA cresceu 1,81 pp. Margem EBITDA ajustado cresceu 2,1 pp. E a margem líquida subiu 0,05 ponto percentual de 18,14% para 18,19%. Margem muito boa aqui. Números bons novamente aí. Apenas atenção em relação à receita, né? Teve uma leve variação positiva aqui. Então, a receita é um ponto aí a ser observado. Vamos ver então alguns indicadores para ver se a ação está com um valor interessante. Lucro por ação últimos 12 meses, R$ 0,92. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 13,45. E o PL está em 14,61. Eu particularmente aí acho um PL um pouquinho elevado. Um PL aí abaixo de 10 estaria mais interessante. Um PL mais elevado pode comprometer o crescimento do valor das ações. A Ambev aí pode realmente ter historicamente um PL um pouco mais elevado. Porém aí, novamente, né? Olhando a economia de modo geral aí, pode estar um pouquinho elevado. PSR também pode estar um pouquinho elevado. Interessante sempre observar empresas do mesmo setor. Porém, observando aí muitas empresas na Bolsa que podem ter um PSR aí abaixo de 2, né? Então, aqui pode estar um pouquinho elevado também o PSR. PVP 2,68. Valor patrimonial por ação R$ 5,01. Ou seja, estamos pagando R$ 13,45 por uma ação que vale R$ 5,01. PVP aqui o múltiplo é 2,68. Então, estamos pagando 168% a mais. A ação não está descontada com base no PVP. Então, aqui com base no PL, PSR e o PVP, a ação aí pode estar um pouquinho cara, né? Porém, é a Ambev, né? Vai em consideração esse premium aí porque estamos falando da Ambev aqui, bilionária. Retorno sobre o patrimônio líquido, 18,4%. Um retorno muito bom, acima de 15%. É um retorno aí interessante, muito bom o retorno. Capital social realizado não teve alteração aqui do 3T23 para o 4T23. O número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, R$ 211,88.000. Dividendo nos últimos 12 meses, 5,4%. O resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 700.510. Alavancagem, ótima aqui. Nada a se preocupar. Posição de caixa aqui, muito boa, muito sólida. R$ 12,835.000. Ok, nada a se preocupar com a alavancagem. Vamos ver aqui então a DRE resumida. De 2022 para 2023, a receita subiu 0,04%. Os custos reduziram 2,8% de menos 40,422.000 para menos 39,291.000. Um ganho de 1,130.000. Com isso, o lucro bruto subiu 2,9%. Apesar do leve ganho aqui de receita, a redução dos custos trouxe um lucro bruto maior aqui. Muito bom. Despesas vendas gerais administrativas recuaram 2,2% de menos 23,969.000 para menos 23,436.000. Um ganho de 532.000. Outras despesas receitas operacionais reduziram 23,1%. Receitas de 2,370.000 para 1,822.000. Uma queda de 548.101.000 aqui nas outras receitas operacionais. Equivalência patrimonial. Variação negativa de 156.300.000. Com isso, o lucro operacional ganhou 5,6%. Aqui, ou 986.849.000, passando de 17,658.000 para 18,645.000. Resultado financeiro líquido passou de menos 3,423.000 para menos 3,609.000. Um aumento de 5,5% ou menos 186,582.000. Lucro antes dos impostos cresceu 5,6% de 14,235.000 para 15,5.000. Um aumento de 800.267.000. Parte operacional aqui, muito boa. 5,6% a mais. Apesar do leve ganho de receita, a empresa foi mais eficiente. Muito bom aqui, então. Lucro operacional, crescimento de 5,6%. Um ponto bastante favorável. Porém, novamente, o mercado não gosta de estagnação. Na receita ou que era de receita. Então, é um ponto aí muito forte a ser observado. Adicionando imposto de renda e contribuição social. Fechou aqui 2022 com um lucro de R$ 14,891.000 para R$ 14,960.000. Um ganho de 0,5% ou R$ 69,165.000. Atribuído aos sócios controladores de R$ 14,457.000 para R$ 14,501.000. Um ganho de R$ 44,000.000 ou 0,3%. Resultados aí bem estáveis, bem próximos aí da estabilidade. Porém, novamente, atenção em relação à receita. Vamos ver aqui, então, a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$ 13,71. Com base na cotação atual R$ 13,45, equivale a uma queda de R$ 0,26 por ação ou menos 1,9%. Um ano antes, elas valiam R$ 13,39. Com base na cotação R$ 13,45, um ganho de R$ 0,06 ou 0,4%. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 14,19. Fecharam o ano em queda, valendo R$ 13,73, menos R$ 0,46 ou menos 3,2%. Importante observar aqui que ela está com uma alta acumulando 0,4% de um ano para cá. E aqui, a receita evoluiu 0,04% e o lucro 0,5% e aqui 0,3%. Então, está tudo muito próximo aí da estabilidade, a variação do valor das ações, bem de acordo com a variação dos números que nós observamos. Vamos ver aqui, então, o gráfico lá no comecinho aqui, 2023, 2 de janeiro, R$ 14,19. Janeiro aqui não foi muito bom para ela. E a partir de fevereiro conseguiu aí um movimento positivo de alta. E aqui, a partir do mês 6, correção. Vamos ver, então, como foi a passagem aí destes períodos aqui através dos números. Vamos observar aqui do 4T22 para um T23, o que aconteceu? Do 4T22 para um T23, a receita recuou 9,5% de R$ 22,693,000 para R$ 20,531,000. E o lucro recuou 25,5% de R$ 4,966,000 para R$ 3,699,000. Do 1T23 para o 2T23, a receita recuou novamente, menos 8% e o lucro menos 32%. Receita passou de R$ 20,531,000 para R$ 18,898,000. E o lucro passou de R$ 3,699,000 para R$ 2,522,000. Do 2T23 para o 3T23, recuperação aí da receita, 7,5% a mais. E o lucro também recuperou aqui, 56,3% a mais. Receita passou de R$ 18,898,000 para R$ 20,317,000. E o lucro passou de R$ 2,522,000 para R$ 3,911,000. E aqui já observamos, 3T23 para o 4T23, aqui no gráfico que era de receita, uma certa recuperação aqui, estabilização. Porém aqui, apontando uma queda, né? Vamos ver então os semestres. Sempre importante também observar semestres. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 2,2% e o lucro subiu 33,8%. Receita passou de R$ 39,429,000 para R$ 40,306,000. E o lucro passou de R$ 6,202,000 para R$ 8,299,000. Margem excelente aqui, 20,6%. Do 2S2022 para 2S2023, a receita caiu de R$ 43,280,000 para R$ 40,306,000. E o lucro passou de R$ 8,075,000 para R$ 8,299,000. Do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de R$ 36,428,000 para R$ 39,429,000. E o lucro passou de R$ 6,382,000 para R$ 6,2202,000. Então aqui também estamos observando a queda da receita e aqui uma possível recuperação. Vamos ver agora os anos para finalizar esta parte aqui. Completos 2021, 22, 23. De 2020 para 2021, a receita subiu 24,8% e o lucro subiu 11,4% de R$ 58,378,000 na receita para R$ 72,854,000. E o lucro passou de R$ 11,379,000 para R$ 12,670,000. Margem aqui, redução 17,4%, anteriormente 19,5%. 2021 para 2022, houve ganho de receita 9,4% e o lucro 14,1%. Receita de R$ 72,854,000 para R$ 79,708,000. E o lucro de R$ 12,670,000 para R$ 14,457,000. E aqui já observamos 2022 para 2023 aqui, a receita bem próxima da estabilidade, 0,04% e o lucro aqui 0,3% a mais. Porém, bem estáveis, apesar do baixo crescimento, está bem na linha da estabilidade. Observando aqui no gráfico, a receita acomodando aqui e o lucro aqui também uma leve variação. Então, é isso, números fortes, números bons, porém aí bem próximos da estabilidade. E a receita é um ponto aí a ser observado bem de perto. É isso, tem prazer em relação à Ambev. Desejo muita boa sorte para você, boa sorte para todos, sucesso e até a próxima. E até a próxima.